E ontem foi gravado no Teatro Facisa mais um trilha sonora especial, desta vez com os ganhadores do Dom Kiddes. Na categoria canto, a ganhadora foi Mirella Costa e na categoria instrumental, o ganhador foi Luiz Carlos. 3, 2, 1... Olá, seja bem-vindo a mais um trilha sonora, que hoje é especial. Dada a largada para o programa, um menino não tão mais criança também se anuncia durante a gravação. O rei Roberto Carlos chega chegando, mas em canção. Não perde isso, não. Pode deixar, Poliane, que isso não poderíamos perder mesmo. Vamos lá? A vez de lançar a voz para o mundo hoje é das crianças, especialmente de Mirella Costa, Luiz Carlos com sua sanfona e Júlia Ribeiro. Eles foram os primeiros colocados do Dom Kiddes. Acompanhando as meninas no violão, o músico Arlan Santos, que assinou a produção musical do programa. A gente nota que eles se entregam, né? Para eles é como se fosse o ponto mais alto da vida. Aí a gente tem que ter essa noção, mas para a gente que toca é maravilhoso, né? Entre uma conversa e outra, uma palinha. Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar E também uma lição. Eu nunca tive esse jeito para a competição. Eu achava meio injusto, eu tinha medo de perder. E também ficava com pena das pessoas que perdiam. Como eu fiquei nessa apresentação também, né? Porque algumas pessoas choraram, eu fiquei com muita pena. Pois é, Júlia, no final das contas, não existe perdedor. Todos ganham. Ganham aprendizado, amigos, parcerias, esperança e fé Para correr atrás do que acredita. Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Todos foram campeões Porque lutaram, acreditaram e tem o dom Meu destino não é de ninguém E eu não deixo os meus passos no chão Boa sorte, garotada! E se você em casa ficou curioso para saber mais sobre eles A gente espera você domingo às 18 horas. Até lá! É isso, então todo mundo, vamos dar tchau ali, ó Tchau, até a próxima Até o próximo trêmio Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!